Calada noite preta, noite preta 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 Eu fecho os meus olhos, a cavela e o coração Perdido entre um sim e um não Calada noite preta Deus, Deus, aonde eu vim parar, a noite preta, vou me entregar. Calada noite preta, calada noite preta, Calada noite preta... Nóite preta Calada Nóite preta Nóite preta Calada Nóite preta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL